A Vídeo Dica ISTB Olá! Vamos iniciar mais uma Vídeo Dica ISTB. Lembrando que a Vídeo Dica é uma das formas que o ISTB oferece a você para auxiliá-lo no estudo e aprofundamento do Tai Chi Xiong. Hoje aprenderemos o quarto movimento da série de 19 movimentos do estilo Shen. Shen Pu Xie Xin ou Passo à Frente Tomando a Posição Oblíqua. Vamos começar? Shen Pu Xie Xin. Shen Pu. Um, dois, três. Shen Pu cinco, seis, vou explicar, movimento de origem, iniciamos aqui, final do movimento lançai, ou amarrando o casaco, e vamos iniciar, shampoo xie xin, shampoo primeiro, xie xin depois, shampoo, um, gira as duas palmas, viradas para você, um, dois, mão direita desce, mão esquerda sobe, peso na perna esquerda, três, a ponta do pé avança para dentro, gira os dois braços, a mão fica atrás da cabeça, quatro, aproxima da orelha, passa, cinco, gira os dois braços, aproxima da orelha, afasta, final de shampoo, início de xie xin, um, gira a cintura, as pernas ficam num plano, os braços em outro plano, cruzando, peso na perna direita, dois, aproxima da orelha, o peso vem para o meio, três, gira a cintura e inclina o peso, passando o peso para a perna esquerda, simultaneamente, cintura e peso, terminando aqui, uma linha reta, o tronco, sem virar para nenhum lado, gira, três, quatro, quatro, cinco, mais aberto, seis, esse último movimento é um movimento típico da sequência Sinjá, do estilo Sinjá, um dos três grandes estilos da família Shen. Um movimento completo agora, vamos analisar. Shampoo, xie xin. Shampoo, xie xin. Obrigado pela sua participação Até a próxima Vídeo Dica IFTB Dica IFTB